Eu queria iniciar comentando um tipo de meditação que pode ser muito interessante, para introduzir um tema profundo e muitas vezes difícil de explicar. Eu recentemente ouvi um ensinamento do mestre Dogen, o Ginjo Koan, que é como se fosse o principal ensinamento do mestre, que é o fundador do Soto Zen. Tem um comentário de Sunil Suzuki, que é um grande mestre de Zen também. Eu achei aquele comentário tão interessante, aquilo tão curto e direto, que eu queria trazer para vocês. Esse é o início da minha abordagem do tema. Eu não estou fugindo do tema. O nosso tema, eu estava perguntando para o Gustavo se a gente tem que dizer que tem solução ou que não tem solução. O Gustavo disse que não tem solução. Foi a sugestão dele. Então, vocês já sabem onde é que a coisa vai. Então, esse ensinamento é muito interessante. Ele diz, acho que todo mundo já fez prática de meditação focando a respiração. Aquilo, de modo geral, é o início. Todo mundo ouve isso. Só que mesmo esse ensinamento tão de início, é possível utilizar como se fosse um ensinamento de topo. Então, o mestre Dogen, ele vai dizer, a única prática que você tem é inspirar e expirar, nada mais. Porque eles não gostam, especialmente no Zen, eles não gostam de, primeiro, expor uma teoria para depois a gente verificar. Mas aqui é o que eu faço, sempre expõe uma teoria e depois a gente vai olhando. Então, é sobrevertendo o ensinamento. Antes de convidar vocês para inspirar e expirar, eu já vou falando da teoria, vou explicando tudo e vou estragando já o ensinamento. Porque Koan não pode explicar, mas aqui pode. É muito interessante. Ele diz, você inspire e expire. Só isso. A prática da moralidade é inspirar e expirar. A prática da lucidez é inspirar e expirar. A gente fica com uma cara, assim, meio estranha, né? Aliás, a gente tem inspirado e expirado desde sempre e não tem acontecido nada, né? Será que é para ter alguma esperança? Ele ainda vai dizer, ó, sem esperança, sem medo. Então, eu não sei o que fazer mesmo, é tudo bem, né? Só inspirar não... Mas é muito interessante esse processo, né? A gente senta assim. Eventualmente você conta, né? Mas sem esperança. Um milhão também não é nada, é a mesma coisa. É melhor contar assim. Um. 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 Cada um é um, né? Eu sou um e pronto, não sei. Não é os dois, assim, né? Isso é super profundo, sabe? Quando a gente diz dois, isso é uma fraude. Porque a primeira respiração é diferente da segunda. Como é que a gente vai dizer dois, três, como se todos fossem iguais? Não é? Então é sempre um. Mas aí, assim, vocês vão respirando, né? Aí lá pelas tantas, né? A pessoa descobre que se inspirar e expirar é um movimento incessante. Como o próprio samsara, né? As coisas se movem incessantemente. Por outro lado, tem algo parado que não... Que está além da respiração, além dos movimentos. É esse que é o ponto. É que nós vamos descobrir isso. Isso que está parado além do movimento, né? Agora, se a gente levar um pouquinho adiante, vocês vão perceber. Nós estamos olhando assim pra frente. Quase como ter um campo visual, né? O campo visual é como se a gente estivesse inspirando e expirando. É a mesma coisa. O campo visual também se move o tempo todo, né? Mas tem algo parado que não... Que está sempre parado, não importa qual o campo visual. Ele está lá. Então esse é o ponto mais importante. Quando a gente vai fazer uma prática de inspirar e expirar, o que nós estamos querendo encontrar é aquilo que não se move. Além da inspiração e expiração. Se a gente olhar assim, ao longo do tempo, aquilo que não se move também não envelhece. É não causal. Ele não é produzido por alguma coisa que venha daqui pra lá, então aquilo aparece. Não. Não causal. Portanto, não temporal. Portanto, não afetável pelas circunstâncias. É assim. Então isso é super importante. E esse é o primeiro ponto, né? Nós precisamos ter um pouco dessa inspiração e expiração pra poder depois lidar com desejos e apegos e as circunstâncias todas assim do cotidiano, né? Se a gente, por exemplo, lidar com desejos e apegos no meio dos desejos e apegos, respondendo de forma automática no meio de tudo isso, nós vamos ter um tipo de raciocínio, um tipo de visão. Se nós tivermos essa... se nós contemplarmos os desejos e apegos e as flutuações todas a partir desse ponto estável, isso é muito diferente. É parecido assim, por exemplo, vocês estão numa crise, eventualmente pode ocorrer pra um ou outro, né? Uma crise. Aí vocês perguntam assim, e as estrelas lá em cima, o que elas diriam da minha crise, né? Aí aquilo, assim, dá um distanciamento, né? É um nada, né? Um nada. Outro dia eu recebi um e-mail também de um praticante, ele dizia, eu já não lembro bem dos nomes, mas se a Terra é um centímetro, o Sol é um metro. E agora descobriram uma estrela que é 2,5 quilômetros. Na proporção, né? Aí a gente pergunta, bom, e essa estrela, o que diria dos meus problemas, né? Uma coisa assim, né? Aí aquilo é um nada, né? Mas quando nós estamos dentro desse universo que está se movendo, nós estamos reagindo dentro daquilo, dentro daquela bolha de realidade, né? Aquilo faz um enorme sentido. Que é uma coisa muito parecida com a gente ir ao cinema e entrar no filme, né? A gente começar a reagir a partir das imagens e dos sons, nós entramos num tipo de bolha de realidade e a gente tem emoções. Os homens não choram, mas as mulheres de vez em quando até choram nos filmes, assim, né? É assim, né? Aí a pessoa se emociona com aquilo, ou fica... De repente ela sai do cinema ainda na bolha do filme, né? Ela olha todas as mulheres como com seres terríveis, por exemplo, né? Pode acontecer, assim, né? Aí a pessoa está presa dentro de uma bolha de realidade, ela não percebe isso, ela não tem a capacidade de retornar ao ponto estável e olhar com lucidez o que está acontecendo. lucidez significa olhar de forma não causal, de forma livre e aí a pessoa vê a construção e vê como é que tudo aquilo se estabelece, né? Então, eu achei muito interessante essa descrição do mestre Dogen, né? Essa profundidade de uma meditação super simples, que é a primeira, né? Você sente e... Aliás, não precisa nem dizer respire, né? Você sente apenas. Respira, vem, né? É assim, né? Então, aqui, por exemplo, quando nós estamos olhando desejo e apego, de modo geral, nós estamos nos referindo àquilo que acontece dentro das bolhas de realidade, né? Aquilo fica muito denso. Essa noção de bolha eu acho muito útil, porque nós podemos perceber que os nossos desejos e apegos, eles também flutuam, né? Isso é incrível, assim, né? A gente tem... Acho que todo mundo... Não sei se alguém já teve mais do que um namorado ou namorada, né? Todo mundo tem essa experiência, né? Todos que tiveram essa aventura ou desventura, né? Já viram o que significa apego, assim. Aquilo fica super apegado, assim. O que esse ser estaria fazendo agora, né? Que está silencioso, faz meia hora que não telefona para mim, né? Aí... O que ele estaria fazendo, né? Agora com esses celulares que a gente pode rastrear onde é que está a pessoa, né? Aquilo aí... A gente vai lá e... Dá uma olhada, assim. Onde é que anda o ser, né? E... Dependendo de quem for, a gente pode ativar isso e que a outra pessoa saiba, né? Aquilo fica mais interessante. Você pega o celular do outro e... A gente ativa aquilo... Onde é que você andou hoje? A gente olhando, assim, né? Onde está você? Ah, estou na casa da minha mãe. Aham. Com certeza. Sua mãe agora está morando em outro bairro, né? Mas aí tem essa... Essa dimensão do desejo e apego muito intenso, né? É muito interessante isso. Porque aí passa um tempo, pode ser que, devido às circunstâncias da vida, a pessoa não quer... nem saber o que está acontecendo com o outro. É assim. Aí como explicar? O outro deixou de ser aquele ser, o que aconteceu? Os genes estão iguais, aquilo é tudo igual, assim. Tirar uma fotografia é igual. Só que agora, por alguma razão, a gente não tem mais aquela conexão, né? Então desejo e apego necessita de uma bolha de realidade, né? Aí o budismo trabalha muito com isso, né? Quando a gente está recitando o mantra do Sutra do Coração, Gatê, Gatê, Paragatê, Parasangatê, Bodhisattva, a gente está lembrando isso, né? Ou seja, lembrando como que as realidades se configuram. Como o meu mestre, Tiago do Rinpoche, dizia, é mais fácil nós entendermos a vacuidade na forma do que na negação da forma, né? Então quando nós olhamos, por exemplo, as bolhas de realidade, elas dando sentido para as nossas emoções, para o nosso raciocínio, para as nossas decisões, para o nosso sofrimento, para as nossas alegrias, a gente vê que aquilo se estabelece, depois flutua e pode perder o sentido, né? Então se nós avaliamos como que aquilo se estabelece, a gente vê que se estabelece a partir de uma bolha de realidade que surge, né? E nós operamos com isso, assim, a gente pode até em diferentes partes do dia ter diferentes tipos de desejos e apegos, né? Por exemplo, a pessoa tem uma vida familiar, mas quando vai para o trabalho, a pessoa tem outras regiões de desejo e apego ligadas ao trabalho, né? Ela tem outros conflitos. Quando a pessoa está em casa, as aflições do trabalho talvez penetrem, mas talvez não penetrem. A pessoa precisa trocar de contexto, ou seja, trocar de paisagem, trocar de bolha de realidade para aquilo tudo funcionar, né? Não se trata simplesmente de algo da mente, não é um raciocínio, é um envoltório que dá significado aos nossos raciocínios, às nossas emoções, né? É um envoltório que não precisa estar consciente, ele opera sem a necessidade de estar consciente, então é uma bolha de realidade, né? Como cientistas, como nós no cotidiano, né? Eu gosto desse exemplo, que é um exemplo já antigo, né? A gente olha para o sol e imagina que o sol se levanta e se põe, né? Se levanta a leste, se põe a oeste. Isso é uma bolha de realidade, mas a gente vê com os olhos, né? É como também a gente olhando riscos e vendo cubos, olhando riscos e vendo pessoas. Isso na arte é muito interessante, tem esse livro desenhando com o lado direito do cérebro, ele trabalha com essa questão, ou seja, como que nós podemos melhorar muito o nosso desenho se a gente olhar o desenho e não as imagens internas que brotam quando a gente olha um desenho. Quando a gente vai fazer um desenho, é melhor olhar o risco, o que está ali, o risco, a sombra, as cores, as formas, mas nós não olhamos isso. A gente vê as pessoas, vê árvores, vê paisagens, aí nós não conseguimos desenhar direito, porque nós misturamos o que nós estamos vendo com imagens internas. Então, se vocês quiserem, por exemplo, fazer um teste disso, ver isso acontecendo, vocês experimentem olhar uma imagem e tentar reproduzir as cores, as formas, como aquilo está. Tem um exercício interessante que é botar a imagem de ponta cabeça, porque a gente não vê direito, não consegue associar direito o mundo interno com aquilo, aquilo fica meio assim. Então, depois a gente tenta reproduzir os riscos, as sombras, as cores, as formas que a gente está vendo. Aí depois vocês viram, vocês vão se admirar que vocês estão desenhando super bem. Simplesmente, por quê? Porque nós somos capazes de reproduzir os círculos, as formas, os riscos, as cores e as sombras. Nós somos capazes de fazer isso. mas não quando a gente não consegue ver isso. Por exemplo, se eu olho para o rosto de uma pessoa querida, olho para o rosto de um filho, a gente não vê sombras, riscos, proporções, formas, a gente não vê nada disso. A gente vê alguma coisa reagindo dentro de nós. Então, essas são as estruturas que acontecem. Agora, se a gente se coloca inspira e expira, inspira e expira, e estando nessa região livre, aí nós mais facilmente podemos olhar os riscos e reproduzir os riscos. Aí depois a gente vira e vai descobrir que a gente está aprendendo a desenhar repentinamente. Aí quando vocês chegarem em casa, vão perguntar, o que o Lama falou hoje? O Lama ensinou a desenhar. Olha aqui, viu? Como é que ele fez? Ele pegou papel, lápis? Não, não, ele só explicou. Só explicou e funcionou? É assim. Então é a questão do olhar, como olhar, como ver. Se a gente consegue ver, melhor, A gente consegue funcionar melhor. Então tem esses exemplos interessantes que conectam com esses mundos internos. Então nós temos essas bolhas de realidade. Mesmo quando a gente vai olhar um desenho, vai olhar uma imagem, uma foto, a gente não vê o que está ali. A gente vê tudo misturado com esse mundo interno. Por isso é super importante a prática da meditação como um aspecto de liberdade. Nós trabalhamos essa liberdade. Também com relação às coisas que a gente precisa fazer, o movimento da nossa vida, é muito útil que a gente pratique a meditação em silêncio, no qual nós temos esse espaço de liberdade. Quando vocês estiverem diante de situações difíceis, vocês pratiquem isso. nós sentamos desse modo, olhamos aquilo a partir dessa liberdade. Aí outras ideias virão. Vocês vão imediatamente lembrar que enquanto vocês estavam envolvidos naquilo diretamente, as ideias eram muito limitadas. Agora como vocês recuam, vocês têm outras imagens. Isso é super importante. Agora, eu aconselharia até que vocês fizessem esse exercício, especialmente quando as coisas estão indo bem. Porque quando as coisas estão indo bem, não quer dizer que elas estejam indo bem. Parece que elas estão indo bem. De modo geral, a gente entra nos piores lugares quando as coisas parecem que estão indo bem. Porque, por exemplo, se vocês estão diante de alguma coisa que diz cuidado, perigo, aqui é a região de problema. Aí vocês param. Mas as coisas que nos enganam, elas têm uma outra placa na frente. É assim, felicidade e limitada, você encontrou o ser maravilhoso. É assim, sou eu, alguma coisa assim, aquilo está ali. Aí está tudo funcionando bem. Então, essa é a hora do perigo. Aí vocês parem, deem uma olhada. Eu não quero deixar ninguém desconfiado, não quero querer nada. Também, aí de noite vocês façam os testes, às duas da manhã vocês se sentam assim, e dão uma olhada. aí inspiram e expiram serenos, recorrem para esse lugar que está no infinito, e deem uma olhada no ser. Vocês vão ver a finitude do ser. Se aquilo resistir, aí estamos indo bem. Estamos indo bem. Então, esse é o ponto. quando vocês forem comprar alguma coisa, eu acho maravilhoso, agora é a época de Natal, vocês vão no shopping, cheguem na vitrine, oh, que bom, aí faço o exercício. Oh, não, é pronto. Vocês vão agradecer o Lão, a conta bancária vai óbvio. Meditação é ótima, não gasta nada. agora, desde esse ponto silencioso, aí vocês começam a olhar como é que os objetos se relacionam conosco ou como que a gente se relaciona com os objetos. De qualquer nível, objetos abstratos, concretos. De modo geral, o que acontece é o que está descrito na roda da vida, bem no centro, no coração da roda da vida. Tem o coração do Prajna Parvita, tem o coração da roda da vida. Aí eles se conectam. Porque o coração da roda da vida é o fato de que nós operamos dentro de uma bolha e essa bolha ela se estabelece devido ao fato de que os objetos eles não são conceitos, eles são energias que nos movem. Os objetos, sejam eles quais forem, as aparências. Onde nós olhamos alguma coisa, por exemplo, se a gente olhar uma paisagem, a gente não está vendo os riscos, as formas, as cores. Nós estamos vendo as emoções que surgem em nós. Quando a gente olha uma foto de alguém querido ou até mesmo do chefe, que não é querido no caso, a gente olha a foto de alguém, nós não estamos olhando os riscos, as sombras, nós estamos olhando um conteúdo interno que brota. Esse conteúdo interno, se ele faz nosso olho brilhar, ele faz brotar uma energia em nós, nós dizemos, eu gosto dessa pessoa. Se, por exemplo, depois de um tempo, a gente olha para a pessoa e se lembra que não pagou a pensão do mês, aí a energia é outra, mas a foto é a mesma, a foto vem desde os tempos anteriores, aquela foto foi usada de muitos modos, agora ela está ali para a gente lembrar das coisas perigosas da vida. Nós estamos olhando aquela foto, qual é o conteúdo? O conteúdo, ele está ligado à emoção, o conteúdo mesmo da foto pode mudar, é incrível isso. A gente pode olhar para uma foto e dizer que ser maravilhoso, aí passa um tempo e a gente olha para a foto, eu não sei como é que eu achei esse ser lindo, maravilhoso, não sei como, isso foi um engano, assim, né? Por quê? Porque a gente não olha a forma, a gente olha a emoção, olha o brilho que brota em nós, isso é que acontece, é assim. E nós olhamos e aspiramos que o brilho esteja presente. Então, a sensação de felicidade, a sensação de bem-estar, ela está ligada com esse processo interno. Aí nós, nesse momento no samsara, especialmente, nesse momento especial do samsara, como ele está desenhado hoje, nós temos uma conexão muito especial com essa experiência de olhar para as coisas e manifestar a energia. Nós estamos muito dependentes disso. Então, nós passamos muito tempo na nossa vida organizando coisas ou adquirindo coisas ou colocando coisas perto, de tal modo que elas façam o nosso olho brilhar. É assim. Então, o samsara tem esse software, é assim que opera a nossa mente. Agora, para a gente descobrir isso, a gente tem que acordar às duas da manhã, meio de um sono, um sonho que acorda e começa a olhar o significado das coisas. Ou então, meditar mesmo. Meditar. Ver o que acontece quando a gente olha para as coisas. Qual o sentido que as coisas ganham para nós? Como é que elas funcionam dentro? Por que nós temos essa conexão ou não temos a conexão? Nós vamos ver o sentido da palavra energia, energia que nos move. Essa palavra é justa porque ela impulsiona a nossa ação. Aquilo que a gente acha favorável, a gente tem um impulso em direção daquilo. Se nós não temos uma relação favorável, a gente tem uma reação. Isso no budismo é chamado de vedana. Quando a gente tem essa conexão. Ela não é uma conexão verbal, conceitual. É uma conexão de energia. Então, de modo geral, as nossas vidas elas são um esforço incessante de nós aproximarmos daquilo que movimenta a energia e afastarmos daquilo que nos afeta. Isso está estruturado, bem explicado no conjunto de ensinamentos que o Guda deu. Logo depois da iluminação dele, ele percebeu isso. Isso é chamado dos doze elos da originação dependente. ele explica isso. Nós olhamos para os objetos, não é o conceito, é o movimento que aquilo produz. Ele produz atração, aversão. Na sequência, baseado nesse movimento, nós tomamos decisões. Aí surge desejo apego. Aquilo que produz essa energia, nós queremos. O que não produz, nós rejeitamos. O que produz energia, ao contrário, nós rejeitamos. e nós estamos presos dentro disso. Agora, o Buda percebeu, desde esse estado livre atrás, assim, ele olhou para as coisas, ele viu que, por exemplo, num certo momento, nós podemos ter uma conexão com alguma coisa. Mas essa conexão é insatisfatória. Ela tem uma insatisfatoriedade dentro. Significa o quê? que por um tempo nós temos essa conexão, pode ser que mais adiante aquilo se desgaste. É como alguém que colocou papel de parede na casa, ou numa parede da casa, daqui a pouco a pessoa não está mais aguentando aquele papel de parede. Ou a pessoa botou um quadro na sala, daqui a pouco a pessoa não está mais aguentando aquele quadro. Eu me lembro, meu pai tinha uma fotografia do Stalin na parede, assim. Aquela fotografia super interessante, porque eu, criança, eu chegava, olhava para ele, ele estava olhando para mim, o Stalin. Eu ia caminhando, ele continuava olhando para mim, eu saía pela outra porta, ele continuava olhando para mim, eu achava ele assim, ele sabia todos os meus pensamentos, sabia que eu não estava com bons pensamentos. assim, então, tem coisas que a gente coloca e depois tira, né? Então, isso é insatisfatoriedade, né? A gente tem, inevitavelmente, nós temos isso, né? Eu acho bonito, assim, tem muitos exemplos. A pessoa passa no vestibular seis meses depois que é abandonar o curso. Tem situações mais graves, a pessoa termina a medicina e faz, faz, como se chama, estágio final, faz residência, desiste daquilo. Então, essas coisas são graves, super graves. Hoje, é insatisfatoriedade, né? Uma pessoa, eu aqui não estou, como vocês veem, eu não estou hoje pensando sobre a coisa das relações, assim, de casal, né? Mas é tudo a mesma coisa. Aí a pessoa tem uma esposa, que aliás, ela lutou duramente para ter essa esposa, e a insatisfatoriedade pode afetar isso. Ela, pelas tantas pessoas, pensa que o problema é justamente aquele ser. Isso acontece. mesmo para budistas. Satisfatoriedade. Agora, satisfatoriedade, se fosse só isso, né? Mas aí tem, por exemplo, impermanência, né? Aquele ser maravilhoso é impermanente, é melhor entender isso, né? Melhor entender, né? A melhor história que eu conheço disso, eu já contei também isso, mas essa história é tão boa, né? Ele era uma artista, eles eram, não me lembro do nome deles, não me lembro quem eram, mas eram dois amigos, e um deles tinha uma esposa, muito linda. E ocorre que a esposa, já que os amigos eram muito amigos, ela se transferiu de amigo. Aí aquilo não ficou bem, né? Não ficou direito aquilo, né? E aí o outro amigo não sabia o que fazer, porque ele tinha perdido a esposa e o amigo. E aquilo ficou mal. Aí teve um dia, ele foi lá, bateu na porta deles, quando apareceu o ex-amigo, ele puxou uma arma e pá! Era uma arma de água. Aí o outro levou aquele susto, né? Aí eles ficaram amigos de novo, perdeu só a esposa. Então é interessante isso. Aí muda a bolha, aquilo mudou, né? Mudou. Então é um aspecto, a realidade, ela tem esse teor, ela tem esse teor. Lá no sul diria, dois amigos nunca brigariam por causa de uma mulher, mas eu acho que brigariam sim. Abre o jornal, está todo mundo se matando por isso, né? Então, mas tem esse aspecto, né? A gente podia dizer, quem respirar um certo número de vezes, não vai matar o outro, né? A pessoa respirar e entender esse espaço, ela olha e ela não tem essa conexão, ela não vai brotar esse tipo de perturbação. Aqui nós temos a impermanência e a insatisfatoriedade. Mas aí há um terceiro aspecto que o Buda que o Buda descreve que é o sofrimento. Então a parte do sofrimento é vasta, né? Ou seja, conexões que a gente desenvolveu e essas conexões foram por desejo e apego e elas produziram sofrimento. Isso é inevitável. Nós temos muitos exemplos disso. No entanto, nós também podemos sair disso, né? Desde que a gente usa essa consciência estável, nós não precisamos ter aquele sofrimento. Aquele sofrimento se dá quando nós estamos imersos naquela bolha de realidade. Então o samsara, ele é justamente essa imersão num conjunto de significados que movem a energia e eles não vêm como raciocínios, eles surgem como imagens adiante de nós. O exemplo mais claro das imagens é justamente esse que vem do desenho mesmo, né? Como um cubo que a gente risca e vê um cubo em 3D. O desenho é 2D, duas dimensões, o cubo dá em 3D. Esse desenho do cubo é muito interessante porque é 3D. Se é 3D, o quadrado da frente não está no mesmo plano do quadrado do fundo, né? A frente e o fundo. Aí a gente pode perguntar, agora deixa eu olhar bem, eu estou olhando, será que é o quadrado da frente que está no papel ou é o quadrado de trás que está no papel? A gente não consegue localizar. Porque quando a gente vê o cubo, a gente perde o papel, perde o plano. aquilo acontece nos nossos olhos. Então vocês veem que nós temos a capacidade de introduzir uma terceira dimensão nas coisas. Aí introduzir uma quarta, uma quinta, uma sexta é fácil. Introduzir dimensões nas coisas. Por quê? Porque a gente não olha para as coisas, a gente olha internamente. aquilo é apenas um acionador dessas características internas que representam perfeitamente a bolha de realidade que nós estamos imersos. Eu prefiro falar como bolha de realidade e não como realidades. Porque realidades parecem que elas são concretas, elas são lógicas. Essas realidades não são lógicas, as bolhas não são lógicas, elas apenas operam. Elas dão movimento a nossa energia e elas parecem completamente concretas. Então, isso conecta com a meditação. Meditação nos permite gerar essa lucidez. Essa lucidez nos permite atravessar os seis bardos ou cinco bardos, dependendo como a gente conta. Ela nos permite atravessar o bardo da vida. é aquilo que nós estamos vivendo aqui, aquilo que parece denso. A gente olha o campo visual, a gente não está olhando atrás, a gente está olhando à frente. Quando a gente olha à frente, a gente esquece atrás. A gente olha à frente. Nós reagimos a isso. Essa reação, ela movimenta a nossa energia. Ela não é um conjunto de ideias, ela é um conjunto de energias. A gente vai olhando objeto por objeto, ele produz um movimento na nossa energia. Então, a gente olha esse campo. Nós podemos olhar o campo do lado de dentro, buscando aproximar o que aciona a nossa energia e rejeitar o que afasta. Isso é o movimento usual do samsara. Isso é a nossa vida inteira. Se a gente explicar, é a nossa vida inteira. É nossas vidas todas as anteriores. A gente só fez isso. Isso é o samsara. Agora, nós podemos, olhando isso, gerar uma lucidez diante disso. Isso é o que o Buda vai propor. A gente pratique a meditação e gere uma lucidez diante do samsara. Esse tipo de lucidez diante da roda da vida. Caso contrário, nós somos como equilibristas, sempre buscando alguma coisa. Se a gente olhar a sociedade como um todo, nós vemos as pessoas buscando constantemente situações, propriedades, objetos que possam movimentar a energia. Aí o objeto desgasta porque a insatisfatoriedade existe, a pessoa leva para o brechão. Aí aquilo vai para a reciclagem, vai para uma ressignificação. Aí nós ficamos ressignificando tudo. Aí nós estamos dentro dessa impermanência, tudo mudando o tempo todo. é assim, né? Então, desejo e apego é quando nós manifestamos essa dependência. Nós podemos viver de um outro modo. Aí vem o ensinamento budista, não é apenas essa lucidez na frente, mas aí tem uma expressão no budismo que chama sambogakaya, que é, por exemplo, quando nós sustentamos a energia por uma outra fonte que não os objetos são à nossa frente. Esse é o ponto, né? Aí existem muitas formas de nós fazermos isso. Então, depois de descobrir esse espaço livre, nós podemos agora utilizar isso de uma forma melhor. Algumas pessoas, por exemplo, podem descobrir o que nós vamos chamar de Tiresig, né? Que está associado a um mantra ou um mani-peme-rum. Tiresig significa assim, nós vamos olhar os outros seres, vamos entender que eles estão nesse lugar super difícil, estão super confusos, no meio disso, né? Eles estão olhando para as coisas, brota energia, eles têm um impulso. É como a gente olha para as crianças, né? A gente olha para eles e eles estão fazendo isso o tempo todo. Eles olham, eles nem raciocinam, eles começam a reagir aos objetos. A gente mostra uma outra coisa, ele sai para uma outra direção. É difícil, por exemplo, uma criança que está fazendo alguma coisa, mostra uma outra coisa que atrai, ele abandona aquilo e vai para o outro. Ele não vai dizer assim, ó, um momentinho, eu vou terminar aqui e depois eu vou para ali. Ele não vai dizer isso. Ele vai direto. A maior parte das pessoas, quase a totalidade dos seres, é assim, né? Se a gente entra na nossa própria casa, a gente pode perceber isso, assim, né? Por quê? Porque a gente entra, olha a nossa casa, tem uma quantidade de coisas que são tarefas não concluídas que a gente deixou, né? Deixou um sapato aqui, uma louça suja ali, uma geladeira aberta, fogão, alguma coisa, de vez em quando a gente deixa água por cima do fogão e a chama acesa. A gente esquece. Por quê? Porque nós estamos fazendo uma coisa, surge uma outra e a gente engata naquela outra. É assim. Nós vamos reagindo às coisas, né? É difícil manter essa coisa estruturada, virginiana, assim, né? Você está no direito, uma coisa depois da outra, assim, de momentinho. Aí chega a namorada e diz, um momento, eu estou terminando esse relatório, eu já vou falar com você. Aí a pessoa deixa a outra esperando uma meia hora ali, conclui o relatório. Não dá, né? Não tem como, não há condições. Então nós vamos deixando. É como vocês estão na internet, né? Aí vocês olham alguma coisa. Aí vão procurar uma outra, aí quando estão olhando a outra, já esqueceram da primeira. Aí a gente fica zapeando, literalmente. Zapeando significa perdido, né? De um lado para o outro. Na nossa realidade também, a gente fica zapeando um pouco, a gente solta de um lado para o outro, de acordo com umas coisas. As crianças também, elas ficam assim. Uma coisa brilha, depois outra brilha, nós vamos sacudindo de um lado para o outro. Então esse é o samsara, esse é o processo. Agora, na medida em que a gente descobre, a gente inspira e expira, inspira e expira, 15 anos depois, a gente descobre que tem alguma coisa estável atrás. Esse é o zen, mas agora aqui a gente aprende na hora, não precisa nem ficar 15 anos. Inspira e expira, nem precisa inspirar e expirar, só pensar e já vê o que é aquilo. É assim, né? Aí a gente descobre essa região, essa região livre. Aí nós podemos pensar, ok, então como é que eu vou me movimentar? Nós vamos nos movimentar manifestando a própria energia. então a gente primeiro gera energia, a gente mantém a energia estável de outra fonte, independente do que aconteça na frente. Aí nós nos aproximamos dos lugares onde nós vamos nos mover. Mas a gente não está chegando nos lugares para ver que energia vem de lá. E se a energia não for boa, a gente não anda. Não. Primeiro gera energia, aí nós andamos nos lugares. Uma das formas de sustentar a energia é Tchenesig. Então a gente entende que as pessoas estão assim, os nossos filhos estão assim, os netos estão assim. Fazer o que, né? Aí nós olhamos, a gente pode pensar, a chance deles é o pequeno. Até mesmo que a gente chegar para o filho e dizer, olha, eu vou lhe explicar uma coisa. Agora você senta assim, dá uma olhada, mas nós, mamãe, você está assim, perturbada. é melhor você respirar e expirar porque eu vou ter que tratar da minha vida. Você fica aí tranquila. Difícil, ninguém quer ouvir. As pessoas não ouvem. Não sei como é que vocês estão aqui. Não sei o que aconteceu, né? Mas tudo bem, né? Se a gente pudesse passar isso maravilhoso, mas a gente não pode. A gente não pode dizer o mani primeiro, o mani primeiro, o mani primeiro. É compaixão pelos seres, né? Mas compaixão não é desistência. É mais ou menos me aguarde. Eu descubro o jeito. O mani primeiro. Então a outra pessoa, ela tem essa natureza, ela tem essa capacidade, porque todos têm. Mas a pessoa não está usando isso. Então compaixão não é uma coisa assim, não é pena. Assim, a outra pessoa não tem solução. A outra pessoa, ela pode descobrir isso, mas ela não está com vontade de ouvir, ela não tem como, eu não sei como é que eu vou transmitir isso para o outro, né? Também a gente olha com amor. Então isso eu tinha resíduo, né? Olhar com amor, a gente vê qualidades no outro, né? A gente vê coisas boas no outro, como a gente está olhando as crianças, a gente está vendo coisas boas neles, qualidades neles. E a gente tenta estabelecer relações com essas qualidades para que mais adiante a pessoa também possa descobrir essas coisas profundas dentro de si, né? Se no mínimo nós mantemos uma conexão com a pessoa, isso é uma boa coisa. que chega o tempo em que a pessoa entende. Então é só paciência, né? Aí aquilo vai indo. Então o mantra um mani pemerum, um mani pemerum, ele é o mantra disso, né? Então quando nós chegamos diante dos outros, a gente não pensa que o outro é favorável ou desfavorável. Então como o outro tiver, não é o que vai afetar a nossa energia. Nossa energia, ela tem uma fonte própria, ela não está dependendo do que a gente vê ou da impressão que brota de dentro quando eu o vejo. Não é isso? A nossa energia é uma energia estável. Aí quando nós chegamos, a nossa energia não vai se perturbar pelo que está se apresentando ali. Isso é super importante. Isso é o início do processo de nós liberarmos o nosso movimento do software de ficar na dependência. Isso é crucial. Aí tem uma série de sugestões e todas essas inteligências que nós podemos utilizar nós vamos chamar que são inteligências de Sambogacaya. Porque elas não são inteligências nossas. Isso é um aspecto milagroso. Mesmo do modo que esse silêncio atrás não é nosso, a gente usa esse silêncio para a gente não desgasta o silêncio. O outro pode, o outro pode, o outro pode. Compaixão e amor também. A gente pode, o outro pode, o outro pode. Se a gente não é como o Wi-Fi, por exemplo, se a gente disser para o amigo o código, a senha, daqui a pouco a banda está sobrecarregada. Aqui a banda da compaixão, do amor e do silêncio não sobrecarrega. Ele é um Wi-Fi dos Budas, é uma outra coisa. Uma banda infinita. A gente senta lá, todo mundo conectado, só aumenta. A gente suga a banda inteira. não tem isso. Então é como, por exemplo, a luz da lua. O Zen também se fala nisso. Como a luz da lua. A pessoa vê a lua, aquilo é meio difícil de entender, como é que outra pessoa, no outro estado, está olhando a mesma lua. Ele diz, como? A luz está vindo para mim? Como é que está lá também? Isso eu já não entendo. É assim, uma lua séria ilumina um lugar, depois outro lugar, depois outro lugar. Agora aquilo, tudo ao mesmo tempo, aquela luz da lua agrada a todos os seres. Aí eu vejo assim, tem algumas pessoas também, eu sou que nem a luz da lua, eu agrado todos os seres. É assim. A pessoa descobre que o namorado é desse tipo, que nem a luz da lua. negada a luz. Isso é ó. É assim, né? Isso é uma compaixão infinita, maravilhoso isso. Mas, aí a gente, mas aí entende o que é que é Sambogakaya. Sambogakaya é isso. Não é algo que é nosso, né? Por exemplo, se a gente tem alguma coisa, as nossas propriedades, as nossas coisas, aquilo que a gente diz que é nosso, é nosso e não é de outro, né? Eventualmente a gente compartilha, assim, né? Mas, a luz da lua não tem esse problema. E Sambogakaya também não. É uma característica desse tipo de inteligência que se a gente usa e outros usam, não afeta. Pode usar simultaneamente, não tem nenhum problema. já namorado e namorada, isso já não não seria o caso. É assim. Aí vai dar problema. Aí a gente vê. Mas o amor, por exemplo, ele é amplo. Eu não queria entrar nesses assuntos, são bem complicados. Eu entendo muito bem disso. Mas, então, o amor é uma coisa ampla, namorado é uma coisa estreita. É assim, entende? Então, Sambogakaya está sempre lá, sempre disponível. Namorado já é uma outra coisa. E, especialmente, por exemplo, a conexão com os objetos de desejo e apego, que eu não vou numerar aqui, nossa conexão com os objetos de desejo e apego não são seguras. às vezes funciona, às vezes não funciona. Tem um nível de insatisfatoriedade. Enquanto que as conexões com as inteligências de Sambogakaya são sempre favoráveis. Por exemplo, se vocês tiverem um amor universal, assim, aquilo está sempre disponível. por paixão, amor, etc. E, especialmente, a energia, ela é disponível, ela está presente. Então, a melhor coisa que nós podemos fazer no nosso funcionamento é manter a nossa mente, a nossa operação conectada com uma energia de Sambogakaya, com a inteligência de Sambogakaya, que não flutua. onde vocês chegarem, aquilo é benéfico. Isso funciona também nas relações, por exemplo, vocês têm namorado e namorada, namorado ou namorada, vamos fazer assim, no singular, no plural, né? Aí vocês têm essa relação. Então, se vocês esperarem que o outro sorria para vocês terem proximidade, isso é problema. Então, é melhor vocês manifestarem compaixão e amor e estabelecer essa relação com o outro. Isso permite que as relações, elas sejam para sempre. Elas não são relações que terminam, são relações para sempre. Mesmo que as pessoas não vivam mais juntas, estejam fisicamente separadas e as conexões práticas da vida tenham se desconectado, ainda assim, nós podemos ter essa conexão de compaixão e amor a qualquer distância. Então, a gente não altera isso. Então, é melhor desse modo, nós temos essa conexão favorável com o outro. Cada pessoa que a gente encontra não é alguém que a gente, de repente, vira as costas. É uma conexão que não termina mais. A gente mantém aquilo. Por quê? Porque ela independe de se as coisas estão indo bem ou estão indo mal. Nós manifestamos uma energia autônoma, uma energia própria. Então, esse é o ponto. Então, isso é o processo de nós usarmos Sambhogakaya como um meio de andar na vida. Nós utilizamos essas inteligências. e nós temos também a inteligência do Buda Akishobhya. Por exemplo, Sabedoria do Espelho. Lá também está disponível para download free. Não precisa nem ir na loja, é só acessar. Significa o quê? Nós entendermos os outros seres no mundo deles. Isso é super útil. super útil. Se vocês têm uma relação com... A gente sempre tem relações com muitas pessoas, ou filhos, pai, mãe. Às vezes, a nossa fala não funciona. Quando ela não funciona, a nossa comunicação não funciona. Por quê? Porque o outro está dentro de uma outra bolha. Nós falamos alguma coisa e a pessoa não entende. Então, é necessário que a gente entenda o outro no mundo dele. Ou seja, na bolha dele. Aí, quando a gente fala dentro da bolha do outro, aquilo funciona. É simples. Agora, final do ano, a gente vai ganhar presentes e coisas. Aí, vocês já vão ver se vocês estão sendo entendidos. Pai que ganha cueca, meia, gravata, aquilo não está funcionando. Criança que ganha caderno escolar, lápis, ninguém está entendendo, ou cuarca, calcinha, não tem algum problema. Panela de pressão, dá para mamãe uma panela de pressão. se você não sabe o que dá para o outro, vocês vejam, a dificuldade é que a gente não consegue entrar bem no mundo do outro. A gente conseguir entrar no mundo do outro é mais fácil. o que dá para o outro. É isso. Então, a gente logo vê isso, o que é a sabedoria do espelho. A sabedoria do espelho é crucial para educadores. A gente tem os alunos, a gente quer passar aquilo para os alunos. A gente vai ser entendido ou não. se a gente conseguir falar dentro do mundo do outro, ele entende. Ou se a gente conseguir puxar o outro para dentro do nosso mundo e falar, o outro entende. Os professores, eles têm essa habilidade de criar espaços e puxar os alunos para dentro desses espaços onde então eles vão entender as coisas. É uma grande habilidade dos professores a propiciar essa capacidade da pessoa sair do seu mundo estreito e entrar num mundo mais amplo. isso é super especial. Os pais também vão fazer isso. Então nós temos esse desafio que é a sabedoria do espelho. Agora vocês pensem e os médicos, quando eles olham para nós, os curadores, os terapeutas, se eles não entenderem cada um de nós do nosso mundo, como é que eles vão nos ajudar? Super difícil. E os médicos, eles também, os terapeutas, como os pais, como os professores, eles olham as pessoas como as pessoas olham as imagens que vão desenhar. Eles não olham as imagens, eles olham o que brota dentro da mente deles. Do mesmo modo que a gente olha para o céu e vê o sol se levantando a leste, se pondo a oeste e prova que, realmente, olha lá, lá é leste, lá é oeste, o sol fez assim, então ele levantou e nasceu. Aquilo é óbvio. quando a pessoa pega um exame de laboratório e olha para aquilo, ela também está vendo o sol se levantando e se pondo. Ela pensa que não está interpretando, mas ela está interpretando, ela está trazendo um desenho das imagens internas que ela aprendeu. Outra pessoa olha aquilo que tem outros conteúdos internos e vê outras coisas. Então é super importante que a gente consiga observar o mundo do outro. O mundo do outro. Nessa área de saúde, isso é crucial. Uma forma de ressuscitar é como aquele conjunto de sintomas está ocorrendo. Como é que ele surge? Aquilo não é uma doença que agregou. Não é que a pessoa levou um tiro. Não é isso. A doença não é um tiro que a pessoa leva. É uma forma de estabelecer um tipo de relação com a própria situação que ela está vivendo em vários níveis. Aí aparece isso. Então é muito importante nós localizarmos esse movimento de energia, como que aquilo tudo vai, como é que a vida da pessoa estabelece as condições que vão produzir aqueles sintomas. Isso é sabedoria do espelho. Nós vamos olhar de uma forma profunda aquilo. Tentar entender aquilo no mundo, onde aquilo está surgindo. No caso, vou dizer, das nossas relações de casal, também é crucial, né? Se a gente consegue entender o outro, manter uma energia própria, entender o outro e se manifestar dentro do mundo do outro de uma forma positiva, nós vamos estabelecer relações super, super estáveis, né? Especialmente se o outro é capaz de fazer o mesmo, né? Ele é capaz de olhar para nós, se alegrar, manifestar uma energia própria e nos ajudar, né? Um teste já é assim, como que funciona a nossa energia enquanto ele está lavando a louça? A pessoa está lavando aquilo, né? Lavando as panelas, limpando o fogão, né? Como se a nossa energia vem do fogão sujo, de modo geral a pessoa entra em colapso, né? A nossa energia é uma energia própria que se manifesta sobre o fogão, aí o fogão fica brilhando, né? Aí tem aquela pilha de louças na cozinha, final de ano é bom, né? Aí, se a nossa energia vier da pilha de louças, a situação é grave, né? Mas se você tiver uma energia própria e avançar com essa energia própria sobre a pilha de louças, aí aquilo em pouco tempo está arrumado, se vem alguém para ajudar, você diz, não precisa, deixa eu praticar aqui a minha meditação, eu estou só inspirando e expirando e a louça está limpando. Vocês façam esse exercício, vocês olhem a pilha de louça e parem, aí recuem um pouquinho, aí sorriam, e vejam, é um exercício maravilhoso, né? Maravilhoso. Se eventualmente vocês tomarem alguma coisa, assim, por um descuido, né? Aí o mundo começa a girar, aí vocês tentam retornar, assim, ver o que acontece. É assim, aí nós também podemos retornar e ver um nível de lucidez, né? Aí quando o guarda chegar, trouxer o bafonto, diz, isso não é um médio, é porque eu volto para aquele estado atrás, mas ele não oscila nada, agora só não está entendendo isso. Então, tem essa questão, né, do mundo dos seres, aí nós vamos entendendo isso, né? sabedoria do espelho, aí tem sabedoria da igualdade, super importante nas relações, sabedoria da igualdade significa assim, a gente olha para os seres, a gente tem esse espaço livre, agora eu decido o que eu vou usar nesse espaço livre, eu vou usar a capacidade de entender os outros no mundo deles e me associar às coisas boas que estão acontecendo com ele. Então, quando eu vejo as coisas boas, promovo as coisas boas dentro do outro e me alegro. Isso existe, tem um número grande de pessoas que tem essa alegria, né? Eu considero que isso é o aspecto humano principal, característica humana principal, né? Eu não sei se os animais têm isso, assim, eventualmente com os filhos, né? Mas não todos. Os irmãos, hoje eu não sei, um pouco menos, né? Mas, pai e mãe com os filhos pode ser assim, né? Mas, por exemplo, os filhos estão bem, nós nos alegramos, nossos amigos estão bem, nós nos alegramos. Mas pode ser que os nossos amigos estejam bem e a gente fique invejoso. pode acontecer isso, um ou outro caso. É assim, aí a sabedoria da igualdade foi, né? Por quê? Porque o outro bem eu não consigo me alegrar porque o outro está bem. Não é incrível isso? A gente deveria se alegrar, o outro está bem, É uma boa coisa. Por que que é difícil isso? É assim, Às vezes, a nossa sangra, nosso grupo tem várias instituições. Então, às vezes surge uma discussão, assim, né? Eu penso assim, a discussão de uma mão com a outra, né? Eu estou dando para você, mas eu não sei se eu estou me alegrando em dar para você, uma mão dando para a outra, né? É a mesma instituição, mas tem o hábito mental, né? Eu dou para você, mas você está me devendo agora. Uma mão está devendo para a outra, não existe isso, as duas mãos são a mesma coisa, né? Aí tem esse exercício tibetano, você pega alguma coisa e dê para a outra mão. Você sente que eu tenho que dar mesmo, né? Mas e aí? Vai fazer falta para mim. Pois é, mas você vai dar para a outra mão. Você tem uma luva, aí põe na outra mão. é essa, eu vou ficar com frio agora nessa mão. Então, é muito curioso, porque do mesmo modo que a gente olha para um risco e vê um cubo, a gente olha para um desenho e não vê o desenho, vê formas e energias, quando a gente olha para as coisas dentro da perspectiva separativa, a gente é capaz de se atrapalhar, pensar que uma mão tem um prejuízo quando dá para a outra. Então, essas coisas, elas se introduzem, elas são as nossas disposições cárnicas, elas vêm e elas aparecem como conteúdo dos outros objetos. Aqui, a gente volta para o espaço livre e manifesta a sabedoria da igualdade. se a gente quisesse definir as festas de fim de ano, um aspecto mais sutil, a gente diria é a festa da sabedoria e da igualdade. Onde a gente vai se alegrar uns com os outros, nós vamos nos alegrar uns com os outros, a gente vai se reencontrar. É assim. Então, vocês podem sobreviver às festas de fim de ano com esse olhar. Sabedoria do espelho, sabedoria da igualdade. Não importa que venham até os irmãos de vocês na festa. Pai e mãe, é uma época difícil. Aí aparece ex-namorado, ex-esposa, parece assim, ex-filho. É parecendo todo mundo, ele não sabe o que fazer. Aí vocês olhem sabedoria da igualdade. Se alegrem genuinamente que a outra pessoa esteja viva. Mais que vocês tenham rezado antes noutra direção, né, eu quero... Que bom que você está vivo, né? Como é que você resiste o próximo ano? Que bom! Para nós, a gente tinha que fazer esse exercício genuíno, né? Esse olhar. Se vocês não estão conseguindo, aí vocês pensam, eu estou eu estou diante de um espaço que eu estou dando significado, num campo visual que eu estou dando significado, como se fosse um desenho. Aí vocês voltem para o silêncio, peguem lá do fundo, muito do fundo, sabedoria da igualdade, né? Aí pegam, agora eu nem alegro por esses seres. Antes de ir para a festa, Natal, etc, né, troca de ano, aí vocês façam que todos os seres sejam felizes, encontrem as causas da felicidade, superem o sofrimento, as causas do sofrimento, todas, sem exceção, vocês pensam que vai estar na festa, que ela seja feliz, que superem o sofrimento, que encontrem as causas da felicidade, superem as causas do sofrimento. Vão olhando, aí vocês se preparam para a festa, aí vocês se preparam, né? Aí a festa, é a festa da igualdade, a sabedoria da igualdade, é isso, né? É duro, mas é isso. Aí tem sabedoria discriminativa, né? Nós também podemos usar esse espaço agora para olhar com o olho de realidade. Pá! Sabedoria discriminativa podia ser assim, como se fosse espada de mandjursi, né? Mandjursi é aquele que olha tudo com o olho que é. Aí ele corta a ignorância. Então, aí nós estamos na festa, de final de ano, pá, você envelheceu, hein? É honestidade, né? É assim, Agora isso não é nada, você vai morrer, entendeu? Sabedoria de honestidade, né? É assim, e quando vocês abraçarem as pessoas, vocês abraçam com mandjursi, você está mais velho e vai morrer. Aí não dá, né? Aí não dá. Então, mandjursi é um perigo, não serve para a festa. Mas mandjursi é muito bom para o dia 2 de janeiro, né? Tá bom, agora a realidade. E agora? Então, passou o ano, e agora eu faço o quê, né? Vou ficar nessa confusão, eu vou acordar ou não vou acordar? Então, quando a gente está olhando como é que nós operamos com a nossa energia de um jeito ou de outro, nós ficamos dependentes, etc., isso é sabedoria discriminativa. Você é mandjursi, cortando esse funcionamento que parece natural, que parece que está tudo bem, aí ele está lá, trabalhão de mandjursi. Ele trabalha assim com tcherezig. Tcherezig é o bonzinho, né? Compaixão, amor, essa coisa. Mas, por exemplo, como é que a gente pode manifestar compaixão e amor que não sejam lúcidas? Tem que ser compaixão e amor lúcido, se não for lúcido, não adianta. Então, tcherezig e mandjursi juntos. É assim, né? Aí, se vocês quiserem lembrar, façam o cartão, o cartão de Natal de mandjursi, não bota o mandjursi na capinha, quando abre, está ali. Todos os seres nascem e morrem. Nos alegramos que a gente não morreu ainda. Primeiro, a nova verdade, sofrimento. A verdade é o sofrimento. Segunda nova verdade, as causas do sofrimento. Aí vem assim, terceira nova verdade, o sofrimento pode cessar. Aí é bom, né? Quarta nova verdade, existe um caminho para a cessação de sofrimento. é só abandonar todas as negatividades. Assim, oito passos, muito simples. Então, é uma boa coisa. É uma boa coisa. Então, a sabedoria, a lucidez, super importante, né? Nós podemos usar esse espaço para manifestar essa lucidez. Aí tem, essa lucidez é muito importante na nossa vida, né? Porque, por exemplo, a gente pode ter as relações de casal, nós estamos bem, nós podemos estar felizes, mas é necessário entender como é que tudo gira. Se a gente não tiver essa capacidade, quando surgem problemas, a gente não sabe o que fazer. Então, eu preciso manter essa energia em qualquer circunstância. Primeiro ponto, não ficar na dependência das coisas. A partir dessa energia, usar os vários níveis de lucidez, as várias inteligências são bogacaia. Sabedoria do espelho, sabedoria da igualdade, sabedoria discriminativa. Aí, sabedoria da causalidade. Por exemplo, é muito importante, mesmo que as coisas estejam andando bem, que a gente entenda que certas ações, elas vão causar problema e outras vão ser melhores. Umas são melhores, outras são piores. Então, é melhor fazer as melhores ações e evitar as outras. É assim, a gente tem que entender isso. Compaixão, ensinar as crianças, ensinar os outros a como fazer as coisas melhor. Isso é compaixão. Então, a sabedoria da causalidade, às vezes, ela surge como se fosse alguém chato dizendo, faça isso, não faça aquilo. Mas é crucial. Os pais, eles deveriam ajudar os filhos, eles deveriam ajudar uns aos outros a fazer a coisa funcionar. Como os terapeutas, os médicos, eles também têm que ajudar. Todo mundo. Nós estamos em um processo de educação constante. Uma vez eu vi essa análise que o profissional que mais tempo nós nos conectamos é os professores. A gente está sempre ligado a um processo de educação, a gente está sempre aprendendo. O tempo todo. assim. Então, a sabedoria da causalidade é muito importante. No caso das relações, ela tem um desafio. Por exemplo, nós deveríamos realmente manter a nossa energia equilibrada independente das circunstâncias. Então, pode vir alguém e nos agredir. A gente não deveria oscilar, né? A nossa energia não deveria oscilar por agressão nem por elogio. Por nenhuma circunstância. A gente deveria se manter assim. Na verdade, a agressão, ela não é tão grave do que a sedução, né? A sedução, ela aparece como se fosse o céu se abrindo para nós. A gente não tem defesa para isso. A gente está sempre esperando que alguma coisa sedutora apareça e a gente então explique que vai fazer algo especial, né? A gente está buscando sempre um processo desse. Aí aparece alguma coisa sedutora e nos leva facilmente. Então, nós precisamos ter esse equilíbrio de novo, né? Frente a situações sedutoras e situações ameaçadoras, nós inspiramos e expiramos um certo número de vezes e percebemos esse espaço livre, olhamos para aquilo e escolhemos com que olhar nós vamos olhar. Sabedoria da causalidade. A gente vê onde é que aquilo vai dar, né? Se aquilo é favorável ou desfavorável. Então, é muito importante. Com os filhos também, às vezes eles se comportam mal, assim, eles apertam, pesam, as relações de família também, né? Aí quando vocês estiverem na festa de final de ano, também vem as pessoas e elas têm uma perturbação natural, assim, né? Depois que toma a terceira não sei bem o que, aquilo solta mais, aí vocês fiquem serenos, né? eles ainda vão dizer você não está bebendo e está só com essa cara aí, né? Aí ainda assim vocês fiquem serenos, né? Eles dizem eu não estou bem do fígado, né? É isso, assim, né? evitem quando vocês estão com uma sensação que vão fazer alguma coisa de novo, respirem e lembrem, sabedoria da causalidade não é interessante, é como se fosse a pilha de louça, né? Aquilo está acontecendo mas não é aquilo que vai perturbar vocês, você simplesmente se manifesta, né? Aí tem pessoas especializadas em perturbar a gente serena, mas vocês estão serenos, a pessoa, você está tão sereno, aí começa, você, oh, você é sempre assim, só em festa de Natal, é uma habilidade escapar, mas é assim, é um bom treinamento, né? Aí vocês de novo, oh, sim, aí está assim, sabedoria da causalidade, né? Aí tem sabedoria de Dharmata, sabedoria de Dharmata é nós aprofundarmos a lucidez sobre esse estado livre, perceber que onde nós estamos ele está sempre presente durante a vida quando nós dormimos a noite sonhamos a gente está dentro de um quadro que aparece na nossa mente nós saímos deslizando no meio daquilo no entanto esse espaço ele está livre também ele nos acompanha quando nós estamos meditando é isso que nós estamos praticando, né? quando nós estamos nos aproximando da morte é a mesma coisa, né? a gente pode não acreditar parece que agora sim a realidade se apertou e isso aí vocês de novo enquanto estão respirando vocês vão contando agora eu acho que é as últimas mil mais uma mas aí tem esse espaço atrás veja esse espaço atrás aí quando morreu aí aparece o além dizem esse além também fajuto samsara aí vejam vocês respiram no além assim sempre que no sonho a gente não caminha não anda não faz não sei quanta coisa respira também no além também a gente vai respirar aí vocês tem isso que está livre assim aí aparece aquele ser terrível aí as esposas aí você você era uma fraude em vida e aqui também aí nós guardamos esse estado então se diz seis bardos esse estado ele atravessa os seis bardos ou os seis bardos não perturbam esse estado se tem alguma coisa que se mantém em vida e morte é isso aí de novo vocês pensam o que eu vou fazer com isso vou usar sambogakaya vou usar as inteligências de sambogakaya entre as inteligências de sambogakaya está prajnaparamita nós vamos praticar isso ou seja nós retornamos ao silêncio e olhamos as coisas e vemos como que elas se movimentam como que elas ganham sentido bonito isso como é que aquilo tudo ganha sentido as coisas não tem um sentido amplo elas tem um sentido dentro das bolhas de realidade como um filme tem sentido ali dentro e aquilo não vem do que nós vemos aquilo vem a gente nem está vendo direito aquilo é o nosso mundo interno aflorando por cima dos riscos imagens e sons que aparecem isso é a compreensão da vacuidade vacuidade aparece na forma na aparência das coisas nós estamos no meio disso isso é o prajnaparamita compreensão disso aí você se divirta senta sentem no cantinho da festa é que é um champanhe sim serenos aí tem guru rinpoche guru rinpoche também perigo verdadeiro e guru rinpoche vocês vejam guru rinpoche tem aquilo que a gente chama intenção iluminada e como ocorre nessas várias esses vários lunges esses vários essas várias inteligências todas elas tem sabogacai tem um lung vocês olham com compaixão os outros seres brota uma energia em vocês não é só olhar a energia está ali então cada uma dessas inteligências tem uma energia de ativação o olho brilha respiração vem a gente vai seguindo com compaixão com amor com alegria olhando os outros entendendo no mundo vendo sabedoria da igualdade sabedoria discriminativa tem uma energia de ativação operando ali aí guru rinpoche é aquele que olha o mundo e se interessa pelas pessoas ele se dedica às coisas melhorarem aí Tiago do rinpoche meu mestre quando foi lá no sul apareceram muitos seres místicos para olhar ele para entrevistá-lo viam delegações de espíritas de gente de outras tradições religiosas me perguntar para ele e eu lembro que umas pessoas diziam isso poxa eu vejo um portal de luz aqui poxa que interessante eu não vejo nada mas eles começavam a insistir aí surgiu a ideia de que a Califórnia ia afundar porque o rinpoche estava na Califórnia tem aquela falha de Santo André aí se o mestre vem porque ele está escapando aquilo vai afundar com certeza está escapando de lá vem para o Brasil aí lá pelas tantas o rinpoche resolveu explicar eu não estou vindo porque eu estou achando que aqui é um bom lugar não é isso eu estou vindo porque eu penso que aqui eu posso trazer benefícios então isso é a posição de um bodhisattva isso é como o guru rinpoche ele ficou 111 anos no Tibete quando terminou aquele período ele já tinha dado os ensinamentos às pessoas que já tinham ouvido não tinham entendido não praticavam direito porque afinal é assim aí tem a despedida dele ele lascou assim todo mundo mas ele fez o que ele tinha que fazer ou seja deixou os ensinamentos e foi embora não adianta ele ficar lá aí o guru rinpoche foi para onde? ai o guru rinpoche foi para Califórnia foi para Austrália foi ser surfista não o guru rinpoche foi para a terra dos demônios canibais pensa foi um lugar piorzinho nunca mais se ouviu falar dele terra dos demônios canibais não sei mas o guru rinpoche foi para esses lugares mas é importante entender isso os bodhisattvas é tipo assim onde é que você vai? agora eu vou lavar a louça ele tem energia ele vai ajudar as coisas a andarem então tem um movimento no mundo eventualmente vocês vão sentir em vocês também a vontade de de beneficiar as pessoas criar terra pura criar lugares favoráveis para as pessoas então isso brota não como uma teoria isso brota como uma energia uma energia autônoma não é porque está tudo funcionando bem que a pessoa vai fazer isso não a pessoa vai fazer isso porque isso é uma boa coisa a ser feita então esse é o guru rinpoche a energia dele aí vocês vão olhando o Sambhogakaya tem uma enorme riqueza qual é o sintoma de Sambhogakaya? qual é a característica de Sambhogakaya? quando nós descobrimos isso e o outro faz também ele não perturba a banda ele não ou seja tem download para todo mundo pode conectar aquilo funciona enquanto que as coisas que pertencem ao mundo se um tem o outro perde se dois pegam cada um pega a metade se são três é um terço Sambhogakaya não a gente pega inteira é como a lua a gente olha para o céu não está faltando nada a lua inteira se admira que o outro também está vendo porque nós estamos vendo inteira a lua Sambhogakaya é assim então o Buda aponta a lua no céu lá no cantinho da roda da vida ele está lá apontando a lua Sambhogakaya as inteligências que estão acima muito importante entender isso isso é pós-vacuidade a gente entende a vacuidade aí tem a pós sempre tem a pós a gente entende Sambhogakaya então a gente usa isso essas visões elas são construções nós começamos a construir mundos a partir dessa energia então desejo apego não tem solução esse é o samsara mas a nossa vida tem solução a felicidade é possível nós podemos andar bem no mundo nós podemos ter boas relações com as pessoas o mundo pode ser muito melhor o mundo não é o que nós estamos vendo nós vemos o mundo a partir como alguém que está olhando um desenho como alguém que está olhando um cubo nós olhamos o mundo como a partir dessas construções que nós temos dentro então o mundo é mágico o mundo ele está disponível as coisas podem ser muito melhores do que são agora a gente olha com os olhos limitados dentro da roda da vida a partir de orgulho inveja desejo apego ignorância raiva rancor ódio medo desistência aí aí aparece um mundo confuso as histórias de fim de ano a gente se encontra vai ouvir muitas coisas aí vocês vejam esse é um mundo comum as pessoas relatam as suas coisas quando a gente está dentro de uma festa dessa a gente não consegue nem mesmo falar qualquer outra coisa que não seja aquilo é bonito de ver a gente fica paralisado assim aquelas bolhas de realidade elas se estabelecem mas no mínimo a gente lembra tem esse espaço livre tem o ar fresco do lado de fora tem o céu profundo do lado de fora o céu está lá espero que você sobreviva eu acho que a gente tem uns minutinhos para alguma pergunta algum protesto também uma adição essa de fim de ano você tem a perspectiva da gravidade mas você também tem um truco tem um jogo de truco você tem espaço essa é interessante ou seja a gente pode usar esses encontros de uma forma melhor é isso? sim, eu acho que é possível a gente brincar com isso com certeza com certeza a gente olha aqui ele se comove com certeza essa inteligência de brincar não sei qual é a deidade essa é uma boa essa é uma boa inteligência eu acho que é o lado bom de prajnaparamita que a gente vai vendo a vacuidade e vai brincando com aquilo aquilo parece que a gente vai produzindo outras realidades e vai girando com aquilo quando a gente ri de alguma coisa é que a gente viu de um jeito depois a gente vê de outro jeito quando a gente quebra aquela visão aí a gente ri então é interessante a gente poder viver de um outro jeito e quebrar aquilo e rir também das coisas isso é bem bom uma boa coisa encontrar as pessoas e rir também um pouco uns dos outros isso é uma boa coisa das seriedades todas eu lembro tem uma época que eu viajava com a Sofia minha filha pequena hoje ela está com 20 anos mas ela tinha 10, 8 10, 12 quando ela viajava comigo e às vezes eu chamava então Sofia conta aquela ela contava uma piada para todo mundo aí eu vou contar uma bem curtinha que ela contava é a história de um menino que não queria comer aí eles chamaram o psicólogo o psicólogo tentou produzir um tipo de tratamento uma abordagem não funcionou chamaram o outro não funcionou aí teve um fim um lá que disse não, eu resolvo isso é um assunto que eu resolvo não tem problema aí trouxeram a criança e aí ele tentou várias coisas a criança não comia não tinha jeito aí ele no fim ele se incomodou ele disse você diga alguma coisa alguma coisa você vai ter que comer diga o que é que eu vou trazer para você aí a criança olhou assim minhoca ensopada aí ele deu um sorriso de vitória assim claro agora você vai comer minhoca ensopada você pediu ele deu um jeito fez um crime ecológico refogou as minhocas assim ensopou aquilo e trouxe mas a criança era terrível ele só dizia alguma coisa depois de chorar muito aí quando ele trouxe minhoca ensopada ele começou a chorar aí o psicólogo o que que foi agora ele disse eu não vou comer se você não comer também aí o outro estava assim possesso ele cortou dividiu a metade metade para cada um aí ele você tem que comer primeiro ele estava assim aí ele que foi você comeu a minha metade essa eu acho muito boa fez o outro comeu então isso é aí calma por que que a gente rir né porque a gente vinha pensando de um jeito aquilo vira né quando vira vocês vão olhando as piadas são todas assim tem uma energia intensa depois aquilo vira aí a gente rir é super importante né a gente está no meio das nossas coisas super difíceis né é como aquilo puxou a arma e pronto outro riu né primeiro levou um susto né depois riu aí pronto liquidou aí a bolha desaparece surge uma outra coisa interessante então é isso então nós vamos fazer a dedicação vamos nos despedir que os méritos desse encontro se expandam e toquem elas estão rindo não sei do que tenho logo a vida que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos obstáculo mais destrutivo que esses pensamentos nunca surgem em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos então muito obrigado alegria reencontrá-los obrigado obrigado